Viajei. Julgo inútil explicar-vos que não levei nem meses, nem dias, nem outra quantidade qualquer, de qualquer medida de tempo a viajar. Em óbito de estudantes de 2018, sempre reconhecidos como cidade criativa e literária, e esta estratégia de vida de óbito de vila literária é um produto emblemático e simbólico que temos aqui, como autores, escritores, são uma referência internacional. Este evento que tem a curadoria de um dos mais prominentes e reconhecidos escritores portugueses da atualidade, que é o José Luís Peixoto, a quem agradecemos muito o facto de ter aceito este convite. O Festival Latitudes é um espaço de encontro na sua natureza e, por isso, estarmos aqui é também o início de uma viagem. Ordeno que mandem chamar as três fadas. Elas trabalham imediatamente. E, provavelmente, ao longo da vossa vida, vocês vão falar sobre muita gente, gente interessante. Portanto, sejam também pessoas interessantes. Tinham estado presos porque tinham lutado, enquanto estudantes, contra a ditadura. Viajei no tempo, é certo, mas não do lado de cá do tempo, onde o tempo se conta por horas, dias e meses. Foi do outro lado do tempo que eu viajei, onde o tempo não se conta por medida. De cobre, mas sem que seja possível medir. E, portanto, é assim que vocês vão viajar connosco e dentro de vocês mesmos nesta viagem pela nossa terra. O Festival Latitudes é um festival que é isso mesmo, é viajar. E a viagem não se prende apenas com a parte do território, mas daquilo que os territórios maiores têm para nos oferecer e as experiências têm para nos ver. E, portanto, nós falamos muito sobre isso, portanto, pois ele está sempre a viajar e eu pergunto porquê que o move. E, portanto, nós falamos muito sobre isso, portanto, nós falamos muito sobre isso. E, portanto, nós falamos muito sobre isso. É do Hino de Jesus, que está a escrever dois livros de um tempo. E quando for grande, quer ser assim. Então pronto, o meu livro vai ser sobre viagens. E por que não fazer um livro de poesia antes de viagem? Essa curiosidade era um protesto íntimo contra estas literaturas que impediam o contacto normal de duas literaturas da mesma natividade, do mesmo espírito. E houve na altura um poeta brasileiro, que eu não me recordo quem foi, talvez tenha sido Renato Soutana. Para que é que não se chamam de ver, por exemplo? Saia rodada, saia rodada, chapéu ao lado, olha aqui está, um grupo engraçado. Olha as semfeiras tão engraçadas em subsistir. Saia rodada, saia rodada, chapéu ao lado, olha aqui está, um grupo engraçado. O confinamento obrigou-nos a ter este escape que era de produzir, criar, fazer. Esta posição é a única para cada latitude do ano. Só que há um problema. Primeiro, eu tenho que saber qual é a altura para cada latitude e longitude na Terra. Mas também nós começámos a perceber que, se calhar, a viagem que nós queríamos fazer, ou a viagem que faria sentido a uma mulher que pôs fazer, não seria a mesma que a Maria Ladas fez. Basicamente, vamos para cá. Isto é um festival que nós fazemos desde 1994. Objetivo do festival. Descobrir novas bandas e autores. É isto hoje. Coitadinho de quem não acha bravo, meu bem, para morrer. É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. Na verdade, a literatura é algo que partilha com óbidos o facto de se tratar de uma área de enorme tradição. De enorme história, de séculos. E essa disponibilidade para viajar, viajar, despojar, é essencial. Uma das razões que faz com que tanta gente venha a tantos lugares a óbidos, incrivelmente e, de certa forma, paradoxalmente, é a sua essência. Música É o quanto óbidos é uma condensação de algo que é muito genuíno. E, nessa medida, que este festival possa contribuir também para que óbidos se avalie no seu presente, tendo em consideração aquele que é o seu longo passado e que essa também seja uma forma de construir um futuro sólido e duradouro. Música 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 Música